Olá a todas e todos, aqui é Rodolfo Pondura Filho e eu estou à frente também do nosso programa ABDT Entrevista. A finalidade desse programa é termos a oportunidade de ouvir membros da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, sobre temas poupitantes, temas polêmicos, temas da atualidade e hoje eu tenho a satisfação, o prazer, o privilégio, a honra de estar junto do nosso estimado confrade, o nosso gigante de Cuiabá, o professor André Araújo Molina, professor e magistrado, que escreveu um texto instigante sobre a compreensão de por um processo do trabalho democrático. Querido Molina, estamos aqui a satisfação de receber mais uma vez aqui, e eu quero entender qual é a sua proposta. Fala aí, meu amigo. Muito obrigado, confadre Rodolfo, amigo Rodolfo, um prazer estar aqui neste programa da nossa academia para contar um pouquinho de nós e eu como professor, professor adjunto aqui da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, professor de Direito Processual do Trabalho, tenho me ocupado mais recentemente de temas relacionados ao Direito Processual do Trabalho. E a minha última publicação, em janeiro deste ano, de 2024, na revista LTR, levou justamente este título de sua pergunta. O que seria, então, um processo do trabalho democrático? Neste texto, então, eu faço uma intersecção entre história do processo, filosofia do direito, processo do trabalho, para demonstrar o que eu acho um equívoco e sugerir os caminhos que eu entendo que o processo do trabalho, ele deva caminhar. Resumidamente, o que é que eu enxergo? Nós temos uma ideia, professor Rodolfo, de pensar que o direito material, em alguma medida, ele espelha posições ideológicas do determinado contexto político de seu tempo. Ou seja, um congresso nacional com matriz mais social, mais progressista, aprovaria leis democráticas dentro dessa perspectiva. Assim como, também, períodos de maior vocação liberal ou de menos intervenção do Estado, provocaria também alterações em direito material. Nós sempre acreditamos, então, que o direito material é que espelha esta perspectiva um tanto quanto mais ideológica do contexto político. E o processo seria apenas, então, somente um instrumento neutro de aplicação do direito material. E, neste texto, eu começo demonstrando que a coisa não é tão simples assim. Por quê? Porque o processo, o modelo processual adotado, também espelha estes contextos políticos e ideológicos. E eu enxergo claramente, ao longo da história do processo, pelo menos na parte mais recente, do Estado de Direito pós-Revolução Francesa, que o processo também passou muito marcadamente por três grandes fases. Nós tivemos uma primeira fase do CPC francês, do início do século XIX, que adotava a matriz claramente mais liberal. Ou seja, menos intervenção do Estado, um juiz mais inerte, um juiz menos intervencionista. O processo era um modelo mais privatístico, em que as partes disputavam seus interesses. Então, o processo foi pensado para ser menos intervencionista. Já no início do século XX, nós tivemos, então, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a necessidade de maior intervenção do Estado para a reconstrução mesma dos países. Então, as Constituições foram reformuladas para tirar o Estado daquela posição liberal de equidistância. Então, passamos a ter um Estado mais ativo, um Estado mais interveniente. Quando, então, inaugurou-se o que nós conhecemos como a fase do Estado de bem-estar social. Então, o Direito do Trabalho nasceu, neste contexto, Constituição Mexicana de 1917, Lei Fundamental Alemã de 1919, as primeiras legislações brasileiras de Direito do Trabalho no início do século XX, década de 1930, os primeiros decretos. Então, neste contexto de maior intervenção do Estado, os códigos de processo também foram pensados para ter a figura do Estado juiz mais intervencionista. Foi quando surgiram, então, ideias que nós conhecemos até hoje como o princípio inquisitivo, um juiz que domina o procedimento, um juiz que sobrepõe-se aos advogados e às partes, enquanto verdadeiro representante do Estado, um modelo mais publicístico de processo, a ideia da instrumentalidade do processo, de matriz italiana, defendida no Brasil pelo professor Kandu Rajal de Namarco. Tudo isso, então, marca uma fase em que nós tínhamos um processo de vertente mais social, um juiz mais intervencionista, um juiz mais inquisitivo. O processo, então, não era apenas, então, somente um interesse das partes. O processo, ele era um fim coletivo. O processo, ele espelhava um fim do Estado, principalmente de efetivação de direitos sociais. E foi neste berço, nesta fase do direito social, do processo social, que o direito e o processo do trabalho foi pensado no Brasil. Se nós formos historiar a origem da nossa CLT, nós verificaremos que a CLT, os decretos que deram origem a ela, da década de 1930, vieram em berço absolutamente autoritário. A CLT, a rigor, não foi aprovada no Congresso Nacional. Não houve debate democrático em torno dela. Na época, o ditador Getúlio Vargas montou uma comissão que decretou, numa espécie, aspas, de medida provisória definitiva, os antigos decretos e os leis, leis trabalhistas, dando, então, poderes absolutamente inquisitivos ao juiz do trabalho. E por que isso? Porque estávamos em um modelo social de maior intervenção, a justiça do trabalho era de cariz administrativo, não se exigia as garantias próprias do poder judiciário, os juízes não eram concursados, não eram absolutamente nomeados, havia, então, a junta de conciliação depois, com a figura dos classistas, e as partes, principalmente, estavam em justo postulante. As partes não tinham, então, o aparato técnico para demandar. Então, por isso, bastava, como diz até hoje o 840 da CNT, uma breve narração dos fatos. Dali para frente é com o juiz. O juiz, então, conduz o processo de forma inquisitiva, o juiz toma a frente nos depoimentos, o juiz determina a produção de provas de ofício, o juiz ouve testemunhas referidas. Então, o processo do trabalho brasileiro foi pensado, e ele, até hoje, em sua maioria, animado por essa perspectiva um tanto quanto autoritária daquele momento. Eu acho, professor Rodolfo, que, principalmente, depois da Convenção Americana de Direitos Humanos, da Constituição de 1988, que tanto o direito quanto o processo, ele precisa democratizar-se. Nós não podemos continuar pensando e nos comportando no processo do trabalho com aquela matriz autoritária, administrativa, inquisitiva das décadas de 1930 e 1940. É preciso, então, que o processo do trabalho, e aqui falo especialmente, que o artigo 765 da CLT, que encontra com a sua redação original até hoje, ele seja interpretado de acordo com as matrizes democráticas pós-1988. Então, na maioria dos processos de hoje, nós temos advogados, não há mais juiz postulante, na maioria dos processos, nós temos, então, demandas que sejam até um pouco mais complexas, que não permitem sequer um acesso efetivo à justiça por meio de juiz postulante. A justiça do trabalho já não é mais administrativa, já é órgão do poder judiciário, com garantias e obrigações próprias de integrar o poder judiciário. Então, o processo democrático, eu defendo que ele é uma terceira fase, que não é um retorno ao modelo liberal originário, e também não é a manutenção daquele modelo inquisitivo, interventivo da fase social. O Estado democrático de direito, ele visa, então, ser uma terceira via dialógica aberta que congrega essas duas visões de mundo de forma absolutamente contemporânea, de forma absolutamente democrática e participativa. Então, eu enxergo que o processo do trabalho, o artigo 765, a postura do juiz, ela precisa, então, atualizar-se de acordo com esses novos ventos. Mas como é que na prática isso acontece? É o que eu faço, por exemplo, professor Rodolfo, em minhas audiências todos os dias. Ao início das audiências ditas de instrução, eu primeiro questiono os advogados. O senhor, a senhora, advogados, advogadas, tem provas a produzir? Quais são os seus meios de prova? Eu tenho duas testemunhas. Para provar o quê? Quais são os pontos controvertidos? Então, há um saneamento, efetivamente, em diálogo. Eu, enquanto magistrado, com os advogados presentes, indicando pontos. Quando eu realmente chego à ocasião de indeferir provas, eu fundamento o que é que eu estou fazendo. O artigo 370 do CPC não só permite quando exige o fundamentação. Nós somos da época em que o juiz indeferia a prova e diria a ser fundamentado em sentença. As partes ficavam na audiência sem saber o que estava acontecendo. Eu não. Eu indefiro a prova testemunhal quanto a jornada de trabalho, na medida em que a réplica não impugnou os cartões de pão. Então, há uma boa fé, o objetivo, inclusive, de ir em diálogo com os advogados, em sanear o processo. Depois de saneado o processo, na minha leitura, os protagonistas são os advogados. Então, eu, magistrado André Molina, nunca começo, por exemplo, depoimentos pessoais e interrogatórios, eu perguntando. Eu passo a palavra aos advogados, da parte adversa, depoimento pessoal, e eu, eventualmente, só complemento algum ponto mais obscuro ou que não foi bem esclarecido. Então, neste modelo processual democrático, o juiz perde um pouco do seu perfil inquisitivo, intervencionista, sem, repito, o que isso significa, um retorno ao juiz inerte do modelo liberal. Então, o modelo do processo democrático é este, em que há uma participação, exatamente, há uma participação dialógica do juiz, dos advogados, na melhor definição do objeto do processo, sempre se respeitando, então, o direito e dever da parte, seu advogado, de ser protagonista, eventualmente, na colete de provas. Eu, basicamente, é muito rara a ocasião em que eu determino a produção de provas de ofício. Eu só o faço naquelas hipóteses em que a lei assim determina. Por exemplo, a designação de uma perícia. A CLT determina que tem que ter perícia para julgar essa nobridade, para verificar a perda de grau de capacidade, doença ocupacional. Aí eu determino a perícia de ofício se a parte não requeriu. Fora dessas situações, penso eu, em um processo democrático, o protagonismo é das partes. E por que, professor Rodolfo, aqui eu fecho? E por que eu penso isso? Não só pela questão processual, constitucional de democratização, mas também por lições de filosofia do direito. A minha formação em doutorado não está no direito do trabalho, está no departamento de filosofia do direito. Então eu tenho a firme compreensão hoje de que aquela ideia de um período clássico em que cada pessoa era capaz de racionalmente construir a verdade das coisas em sua mente, eu acho que este modelo está absolutamente ultrapassado. Então em um período de matriz mais kantiana, um período mais metódico, racional da idade moderna, se imaginava que com um método, cada pensador, cada observador racional conseguiria construir a verdade das coisas em sua cabeça. Hoje, a filosofia da linguagem, especificamente, né, Posse, Wittgenstein, Gadamer, entre tantos outros filósofos mais contemporâneos, demonstra de que é impossível alcançar a verdade sozinho. A verdade, ela não existe no mundo para ser acessada. A verdade, no final das contas, é uma construção coletiva. Basta, por exemplo, para ilustrar isso, o professor Rodolfo, imaginar que Plutão, na nossa época de escola, sempre foi um planeta. Hoje, a comunidade científica, astrônomos, chegaram à conclusão de que Plutão não é mais planeta. Então os livros, hoje, de ciências, não trazem mais Plutão como um planeta. Plutão continua lá como um astro. Ele não mudou a sua característica física. O que mudou foi a compreensão coletiva em torno dele. Então eu acho que no direito também se dá a mesma coisa. Aquela ideia de busca da verdade real, isso não existe. A verdade real é um mito da modernidade, onde o juiz forma a sua verdade, às vezes até por aspectos subjetivos, favoritismos pessoais, até, de certa forma, inconscientemente. E ele sai atuando no processo de forma inquisitiva, proativa, para, de certa forma, dar lastro àquela verdade que ele já intuiu. Ele já intuiu que tinha horas extras. Então ele sai da audiência atuando de ofício, de forma inquisitiva, para construir um quadro fático que vai dar apoio na condenação das horas extras. Eu penso de forma absolutamente distinta, como disse. Para mim a verdade é uma construção coletiva. E só pode ser coletiva se eu permita que os outros também falem. Que os outros também participem ativamente nesta construção. No processo especificamente, o Ministério Público, os advogados e tudo mais. Por isso, então, que eu cheguei à conclusão do processo democrático, não só pela Constituição de 88, pelos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, de vertente processual, mas também por conta de meus amadurecimentos em nível de filosofia do direito. Então, para fechar, eu não acredito em verdade real, eu não acredito em instrumentalidade do processo, eu não acredito em princípio inquisitivo, tudo isso que foi a base da nossa formação no processo. E eu tento desconstruir tudo isso e recomeçar mais ou menos do zero, a partir dessas premissas que eu lhe resumi. Sensacional! Meus amigos e minhas amigas, nós tivemos uma aula sobre uma visão absolutamente contemporânea e democrática do processo do trabalho. Cabe aqui agora aprofundar essas reflexões e tentarmos mudar o nosso dia a dia. Este foi o nosso ABDT Entrevista, hoje com o nosso confrade magistrado e professor André de Araújo Molina. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho